Nós estamos hoje aqui no Dolphin Mall em Miami, gente, isso aqui é um outlet de luxo, por quê? Porque tem acondicionado, a melhor coisa do mundo, né? Aqui é o Paulo Ralph Lauren, Hugo Boss, Swarovski, Guess, Nautica e outra, tem até a Ross aqui. Pra você que vai nos Estados Unidos, Ross é aquela loja que você vai garimpar. Você procura lá as roupas, o preço é sensacional. Então, quer fazer boas compras, vem pra Miami, vem pra Orlando, vem pra qualquer lugar, mas vem com o Japa da TV, hein? Super dica, Dolphin Mall. Depois das compras, gente, aqui no Dolphin Mall, a gente veio aqui no Rotini, restaurante italiano, e eu vou experimentar uma lasanha. E a Ju e a Fernanda, ó, franguinho grelhado com arroz e feijão, olha a coisa boa, hein? A JuJu já está atacando ali, arroz e feijão, ó, lasanha de carne, que coisa boa, gente. E fica a italiana, ó. Sabor italiano, muito bom! Sabor italiano, muito bom! E agora que a gente está vendo aqui, ó, Meatballs Almôndega. É que vocês estão vendo, gente, porque o cheirinho está maravilhoso, hein? O cheirinho está maravilhoso, hein? Eu pedi um espetinho de polvo, gente. Dá uma olhada, ó, espetinho de polvo. Vou tirar aqui, ó. Hum! Delícia! E aquela coroninha gelada, né? Claro, não podia faltar, ó. E agora chegou o edemame, pra quem é japonês, ó, é a soja verde, que a gente come assim o grãozinho, assim, ó. Hum! Adorei, hein? Hum! 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 Tô! Em 2020, nós estamos aqui no Putesek, no Brickle City Center, o nome às vezes vocês mais confundir, mas nós estamos em Miami, coisa top, ó, jogando mini-golf com a Julia aqui, não é mini-golf normal, é cheio de luz, bem de efeitos especial, ó. Você põe a bolinha aqui ó, já acende o nome lá, olha lá, Fernanda. A Júlia pegou a bolinha. Pessoal, pessoal, e para finalizar, ainda tem doce, gente, ó, doce de mandela, um outro doce aqui que eu não sei o nome, mas eu vou descobrir agora, ó, rapaz, ó, é tipo um pastelzinho, molho de chocolate, ó, top! E aí